É, mas vambora. Bora pra Itacoacetuba? Bora, continua aí. Então vamos lá, lançamento do comitê do Boígues. No último sábado, o atual prefeito e candidato à reeleição de Itacoacetuba, delegado Eduardo Boígues, fez o lançamento do seu comitê. Pode colocar as imagens aí na tela também, produção por gentileza, exatamente. A foto do delegado Boígues ao lado do vice Rogério Tarento e também do André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa, mostrando ali a força e a união do PL. Vale ressaltar também que... Aquela região ali é o quintal do André do Prado, né? Nós vamos chegar nesse ponto. Aí você vê a foto do Rogério Tarento, do delegado Eduardo Boígues, o André do Prado e a galera, a turma ali atrás, foi muita gente. Eu e o jornalista Brás Santos acompanhamos o compromisso logo após o lançamento do comitê. Um comitê gigante, viu? Diga-se de passagem. Comitê esse que vai servir para fazer reunião com candidatos, receber as lideranças. Houve uma caminhada pelas ruas centrais de Itacoaquecetuba. Nossa, muita gente mesmo, agora olhando a imagem de uma forma mais detalhista, né? Mas houve uma caminhada até a praça principal, a praça, se eu não me engano, da Matriz. Mas nessa caminhada notou-se que o prefeito tem, de fato, uma excelente aprovação. E haja vista que há previsão lá, dona Izete, de vitória no primeiro turno. Há previsão de aliados e interlocutores ali do prefeito, delegado Eduardo Coetze. Segundo consta, eu já vinha dando notícia disso, ele tem uma boa aprovação, tem feito um bom trabalho. Vamos aguardar. Mas é aquilo que eu sempre falo aqui, quem decide a eleição, pesquisa, tudo muito bom, tudo maravilhoso, mostra. Mas quem decide a eleição é você, cidadão, com aquele documentinho verde. Agora também tem o e-título, lindo, maravilhoso. Você vai lá e decide. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.